Eu tenho um filho e sinto falta dele, e não, eu não deixei por não o amar, mas eu não podia continuar ali por uma única razão, uma bandeira pirata, um Jolly Roger me chamou e eu não pude negar esse chamado. Esta é a frase dita por Yasopp, o franco atirador, do bando de Shanks, o ruivo, pai do deus Usopp, e um dos mais poderosos piratas do novo mundo. Quais seus segredos e além de tudo, qual seu passado com os piratas do Barba Branca? Quer saber? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, ou Evandro, como vocês gostam de chamar. Primeiramente queria desejar a todos vocês uma ótima semana e agradecer pelos 100k de inscritos. Nunca imaginei bater esse número, essa quantidade, eu queria fazer alguns amigos e fiz 100 mil, parece que foi esses dias que eu fiz uma live falando, agradecendo, dos 50k. E eu não tenho muito a oferecer, eu não sou muito bom em edições pra fazer um mega especial, então fica aqui o meu humilde obrigado a todos vocês que assistem, compartilham, dão like, gostam dos vídeos. Esse engajamento com vocês é incrível, então do fundo do coração, muito obrigado por assistirem esses vídeos. Hoje trazendo um vídeo de história de Yasopp, o franco atirador de Shanks, pra fechar ali o bando e podemos partir para a história de outros personagens, quem sabe Garp, Condoriano ou algum outro personagem obscuro, quem sabe Pandaman, seria um personagem interessante pra trazer a sua história. Mas hoje eu vou trazer uma ligação bem legal, pesquisando a história de Yasopp, eu achei um ponto interessante, ele ter uma ligação com os piratas do Barba Branca. E esse vídeo, apesar de ser meio que uma teoria, vai fazer a sua cabeça dar uma explodida com essas informações. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, antes, se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, ativar os sininhos pra receber todas as notificações de novos vídeos. E agora com vocês a história de Yasopp, o caçador. Yasopp é o pai do Deus, o Sop, o integrante do bando dos Chapéus de Palha. Yasopp é marido de Bankina, e ele surge inicialmente em Strong World, conhecido como Capítulo Zero. Dois anos depois de o rei dos piratas, Gold Roger, ter sido executado, e três anos antes do nascimento de seu filho, o Sop. Um jovem Shanks vai em um barco a remo a uma certa ilha, procurando um homem de quem ouvira falar muito. Yasopp, no anime, inclusive, podemos ver o Head Force ao fundo, coisa que no mangá não existe essa cena. Mas fica bem claro que Yasopp não se juntou a Shanks nessa época, pois ainda faltavam alguns anos para que o Sop pudesse nascer, e sabemos também que demorou vários anos para que sua mãe viesse a morrer. O que sabemos que só aconteceu pouco depois da saída de Yasopp. O Sop parecia ter cerca de oito anos quando vimos a sua mãe doente. Portanto, Yasopp recusou-se a ir com Shanks no início, em sua primeira busca, mas depois aceitou cerca de dez anos depois, quando o Sop tinha cerca de oito anos, pouco depois que sua esposa veio a falecer. Isso mostra a determinação de Shanks em ter aquele homem em sua tripulação. Isso também se alinha com Shanks chegando na aldeia de Luffy. Portanto, podemos supor que Shanks estar no East Blue naquele momento, quando Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi, pelo menos em parte, tinha a ver com a busca por Yasopp. Yasopp demonstrou suas incríveis habilidades de tiro a Luffy. Yasopp é conhecido por ser um atirador extremamente habilidoso, capaz de atirar na antena de uma formiga a 30 metros de distância, sem errar e sem prejudicar o resto de seu corpo. Luffy também afirmou que nunca ouviu perder uma chance. Além de contar histórias de seu filho, o Sop, ele deixou a aldeia com os outros e partiu, enfim, para a Grand Line. Se tirarmos Shanks da tripulação, o trio monstro é formado por Lucky Who, Ben Beckman e o próprio Yasuo. Os três parecem ter sido membros originais rascunhados em Romance Down, uma animação que seria a pré-formação de One Piece, então temos um rascunho bem interessante mostrando esse trio poderosíssimo que continuou no anime e no mangá de One Piece. Lucky Who, Ben Beckman e o próprio Yasuo foram reutilizados, reimaginados e hoje fazem parte da imaginação de milhares de fãs. Yasuo é do East Blue, cada um dos quatro membros principais da tripulação de Shanks, incluindo ele mesmo, são de diferentes oceanos. E a Sop tem um romance pela aventura. Após deixar sua esposa, ele nunca mais viu seu filho, mas ficou muito feliz ao ver seu cartaz de recompensa após Dres Rosa e ver o quanto ele estava crescendo. Sua marca registrada sempre foi uma bandana com seu nome, mas em algum ponto do tempo ele parou de usá-la. Uma coisa muito curiosa revelada nos cartões Vivre Cards, que é uma espécie de data book com informações inéditas dos personagens, é que a alcunha de Yasuo é de Chaser. Deveria ser revelado isso ao Sop por Garp em Water 7, mas acabou removido devido a falta de espaço nos painéis do capítulo. Chaser pode ser traduzido como perseguidor ou caçador. O visual de Yasuo mudou drasticamente com o passar do tempo. Inicialmente ele era muito parecido com o próprio Usop, mas apareceu com um cabelo loiro na cidade natal de Luffy, e por fim vemos ele atualmente com dreads no seu cabelo. Uma coisa muito curiosa e que muitos deixaram passar sobre a Sop aconteceu no final da batalha de Marineford. E a Sop e Vista, o comandante da 5ª Divisão dos Piratas do Barba Branca, foram vistos olhando um para o outro com uma cara de descontentamento. O databook Azul menciona uma coisa interessante. Algo aconteceu no passado entre os dois, porém não é revelado o que seria esse acontecimento que deixou ambos quase como inimigos. Esse ódio entre ambos pode estar diretamente ligado à Bankina, a mãe de Usop e esposa do próprio Yasuo. E por que eu digo isso? Porque podemos teorizar com a ligação dos dois nomes, Vista, o 5º comandante de Barba Branca, é um nome italiano, de mesmo significado em português. E Bankina também é um nome italiano, seu significado, cais. Juntando os dois nomes, você tem Vista do cais. Algo muito interessante. E isso pode significar duas coisas, talvez Vista fosse apaixonado por Bankina, eles sejam da mesma terra natal, ou até mesmo ele poderia ser um irmão mais velho de Bankina. Se analisarmos bem, Shanks vai à Vila Sirup, atrás de Yasuo, que já era conhecido antes de se juntar ao Ruivo. Seu nome já era famoso pelos mares, o que fez Shanks ir buscar ele. Shanks possivelmente ouviu sobre as habilidades de Yasuo, enquanto ainda estava na tripulação de Roger, o que pode significar que Yasuo já era um pirata, mesmo que aprendiz, antes de entrar para a tripulação de Shanks. E tudo indica que essa tripulação poderia ser a do próprio Barba Branca. Pois Usopp, ao ver a tatuagem de Portigas de Ace, a reconhece como sendo de Barba Branca. Como ele conhecia aquele Jory Roger? Talvez tenha ouvido histórias da antiga tripulação de seu próprio pai. Possivelmente Yasuo era próximo de Vista e conheceu sua irmã, entre aspas, em alguma visita à sua ilha natal. Se apaixonando por ela. Fato não aprovado por Vista, já que Yasuo era um pirata. E Yasuo então abandona os piratas do Barba Branca para poder ficar com Bankina. Mas ele nunca esqueceu o mar. E sua esposa foi uma das grandes incentivadoras que ele retornasse a navegar. Por isso ele aguardou quase 10 anos até que sua esposa morresse e seu filho estar praticamente criado. Vista, por outro lado, o culpou duas vezes. Uma por ter levado Bankina e outra por abandonar o seu filho. Uma ligação interessante que pode ter gerado esse ódio entre ambos. É apenas uma teoria, mas as peças são encaixadas de forma muito simétrica. No momento certo, saberemos a verdade e o real motivo da rivalidade confirmada entre Vista e Yasuo. O derradeiro encontro entre Yasuo e seu filho vai acontecer em algum momento da trama. Muitos acham, inclusive eu, que isso vai acontecer no país de Elbaf, a ilha dos gigantes, por Shanks ter fortes ligações e indícios a estar relacionado com esse lugar. Ali pode ser onde os sonhos de Usopp começam enfim a se realizar. Afinal, para ser o maior atirador de todos, ele precisa superar o maior de todos. Yasuo teve poucos momentos na trama. Possivelmente a mais relevante aconteceu no episódio 50 do anime. Em Log Town, quando ele foi desafiado por Dead Masterson, um caçador de recompensas que reside em Log Town. Masterson é conhecido por suas habilidades de atirador de elite. Um ex-marinheiro que ganhou elogios de vários marinheiros notáveis, incluindo o próprio Smoker. E a Soap e Dead duelaram ao pôr do sol. Toda a tripulação, incluindo Shanks, assistiu o embate. Os tiros foram disparados simultaneamente e foram certeiros. Ou foi o que pareceu inicialmente. E a Soap cambaleou primeiro, levando as mãos ao seu braço, sentindo o ferimento. Por um segundo, a respiração de todos que assistiam parou. Mas Dead não levantou o braço em forma de vitória. Não, ele não ganhou. Ele também foi atingido e desabou por conta de seu ferimento. E a Soap ganhou. Derrotou um dos melhores franco-atiradores da marinha. Um duelo dividido, sim. Mas e a Soap provou porque seu nome era conhecido entre os mares. Os tripulantes pedem a Soap para acabar com Dead. Em forma de misericórdia, matar um perdedor de um duelo era uma forma de mostrar isso. Dead estava ciente disso. Suas feições eram frias e conhecedoras do que acontece com o perdedor. E a Soap aponta sua arma e Dead diz para matá-lo. Agora que ele perdeu, ele não tem o direito de viver. E a Soap o elogia. Ele gosta dessa determinação. Quando se preparava para puxar o gatilho, ele nota algo no pescoço de Dead. Um amuleto que a Soap agarra e abre apenas para ver a foto de uma pequena criança nela. Dead tenta reaver seu amuleto e a Soap percebe que a foto da criança é a filha do ex-marinheiro. Ele então deposita no peito de seu rival e o deixa caído no chão. Eu também tenho um filho e sinto falta dele, pois faz tempo que não o vejo. Um Dead ainda caído e sangrando pergunta o porquê disso. Você não ama o seu filho? E a Soap então responde Eu não deixei por não o amar, mas eu não podia continuar ali por uma única razão. Uma bandeira pirata. Um Jolly Roger me chamou e eu não pude negar esse chamado. Não abandone sua filha. Fique ao lado dela. Diz um e a Soap caminhando em direção ao seu navio. Dele por fim grita Acabe comigo pirata. Eu perdi o duelo. Não quero sua pena. E a Soap se nega e diz Quando a marinha captura um pirata, eles nos penduram pelo pescoço. Assim que puderem. Eu sou um pirata e piratas são livres para decidir se te deixamos com vida ou não. É por isso que fui para o mar. É por isso que deixei meu filho. E é por isso que navega sob essa bandeira. Eu sou um pirata e decido o que quero fazer. E essa história de a Soap. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. O que vocês acharam dessa misteriosa ligação entre a Soap e vista o comandante dos piratas do Barba Branca. Poderia a Soap ser um ex-integrante quem sabe um ex-aprendiz dos piratas do Barba Branca. Faz todo sentido. A linha temporal bate. Como Shanks conheceria o seu nome? Ele precisava ser famoso. Muito interessante essas ligações. Já temos alguns piratas que mudaram de bandeira. Inclusive confirmadíssimos que o próprio Odem do Arco do Ano navegou com Barba Branca e depois navegou com Roger. Então faz muito sentido isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Consigam teorizar algumas coisas malucas. Deixem nos comentários aí. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo compartilha com os amigos. Chame eles aqui para o canal. Mais uma vez muito obrigado por assistirem esses vídeos e pelos 100 mil inscritos. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.